Não será como das outras vezes, meu filho. Esse será de uma forma diferente. Menos trabalho e maiores resultados. Você se surpreenderá com o que vai acontecer e com o que está acontecendo, mas o que vai acontecer quando você residir naquele lugar. Grandes autoridades naquele lugar, governamentais, empresariais, se renderão a unção que está sobre sua vida. Isso servirá como um sinal para muitas outras igrejas que serão plantadas nessa nação. Fortelecerá as suas credenciais do apostolado, diz o Senhor. Menos trabalhos e maiores resultados. Não será como das outras vezes. Será tão fácil, tão fácil. Às vezes, no meio da rua e em momentos de oração, você vai perguntar, mas Senhor, não estou fazendo parte de nada. Isso mesmo, é ele que vai fazer. Ha, 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 ha! Tchau, tchau.